Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o novo clipe da cantora e compositora Leila Cardoso, gravado e filmado totalmente aqui no SM Estúdio. Olá, eu me chamo Leila Cardoso, nós estamos aqui hoje no SM, nós gravamos a minha música inédita que chama O Amor de Deus. Eu quero agradecer a toda a equipe do SM, a técnica, a produção, aos músicos, música nova, tenho certeza que vocês vão adorar. Muito obrigada, SM. E se você também quer gravar a sua música ou então o seu videoclipe, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 19 98185 5122, Agora com vocês, Leila Cardoso, O Amor de Deus. Um amor tão perfeito, tão poderoso, que excede todo entendimento humano, tão grande em misericórdia, bondade e graça. Seu amor não tem limites, é incomparável, não tem fim. O amor de Deus, o grande amor de Deus e seu amor de Deus. O grande amor de Deus e seu amor de Deus. O amor tão perfeito, tão poderoso, que excede todo entendimento humano, tão grande em misericórdia, tão grande em misericórdia, bondade e graça. Que amor é esse? Nada tem o Senhor pra te oferecer, não mereço tão grande amor assim. Seu amor não tem limites, é incomparável, não tem fim. O amor de Deus, o grande amor de Deus e seu amor de Deus. Amor que liberta, amor que transforma, amor que perdoa, é o amor de Deus. Amor que liberta, amor que transforma, amor que perdoa, é o amor de Deus. Amor que liberta, amor que transforma, amor que perdoa, é o amor de Deus. Amor que liberta, amor que transforma, é o amor de Deus. Amor que liberta, amor que transforma, é o amor de Deus. O grande amor de Deus E seu amor de Deus Amor que liberta Amor que transforma Amor que perdoa É o amor de Deus Amor que liberta Amor que transforma Amor que perdoa É o amor de Deus Amor que liberta Amor que transforma Amor que perdoa É o amor de Deus Amor que liberta Amor que transforma Amor que perdoa É o amor de Deus Amor que liberta Amor que transforma 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 Amor que O Grande Amor de Deus E Seu Amor de Deus O Grande Amor de Deus E Seu Amor de Deus O Grande 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 Amor de Deus Que não pede nada em troca Que nos amou primeiro O Grande Amor de Deus